Olá pessoal, Pedro Júnior aqui com vocês e nesse vídeo eu quero falar sobre uma molécula, sobre um, na verdade, nutriente muito interessante que inclusive é tema de um bom livro que se chama Alphalipoic Acid Breakthrough. Existe muito, mas muita literatura interessante nesse livro mostrando os benefícios do ácido alphalipoico. Ácido alphalipoico é aquela substância que você encontra, não em grandes quantidades, mas lá naquela verdura, não sei se eu posso chamar de verdura ou o que é, que o papai gostava de comer e ficava forte. Como é que chama aquilo lá? Espinafre. É esse daí, aquele verdinho que muita gente gosta de amassar, cortar bem cortadinho, amassar na verdade não, cortar bem cortadinho e colocar no ovo e fazer um omelete. Só que a quantidade de ácido alphalipoico nesse vegetal é muito baixa. O papai ficava forte porque ele comia bastante, entre aspas, tá? Então, o pessoal que usa essa verdura, que usa esse vegetal, o espinafre, ele de alguma forma está ingerindo alguma coisa de ácido alphalipoico. Mas a melhor forma de você usar verdadeiramente, com poder terapêutico, o ácido alphalipoico, é você fazer suplementação. Você suplementa ácido alphalipoico. E olha só, vamos para os benefícios, alguns dos benefícios do ácido alphalipoico. Se você depois quiser comprar o livro, que é a Alphalipoic Acid Breakthrough, ele tem no Amazon.com. Não sei se tem isso traduzido para o português, eu acho que não ainda. E um dos mecanismos, um dos benefícios do ácido alphalipoico é ajudar o pessoal que tem intolerância, na verdade, que tem problema com a insulina, que tem resistência à insulina. Tanto você que é um pré-diabético, tanto você que é um diabético, ou você que não é um diabético de carteirinha, eu chamo de carteirinha porque o médico bate o martelo e diz que você tem diabetes, quando você vai lá e faz o exame de glicose de manhã em jejum, e ele está acima de 126. Mas existem pessoas que ele tem intolerância à insulina, ele tem resistência à insulina, muitos anos antes de se tornar um diabético de verdade. Então, um dos benefícios do ácido alphalipoico é justamente trabalhar nessa parte da resistência à insulina. Não somente isso, quando você junta ácido alphalipoico com a vitamina B1, principalmente na forma mais, digamos que, utilizada pelo corpo, que tem uma biodisponibilidade maior, que é a benfotiamina, a vitamina B1 normal, ela é a tiamina. A benfotiamina é a vitamina B1 lipossolúvel. A B1 normal é hidrossolúvel. A benfotiamina, ela é mais, digamos que, utilizar, o seu corpo consegue utilizar mais, com maior ênfase, a benfotiamina, que também, juntamente com o ácido alphalipoico, trabalha muito bem nas questões neurológicas. Isso mesmo. Principalmente no que diz respeito ao nervo vago, que também está relacionado ao pessoal que tem problema com a insulina, com resistência à insulina e também com o diabetes. Tem algumas pessoas que... Existe um distúrbio no nervo vago e elas apresentam um quadro muito complexo no que diz respeito à diabetes e também à resistência à insulina. Ácido alphalipoico também é um protetor do fígado. Tanto é que existe estudos que mostram pessoas que comeram cogumelos venenosos e estavam na fila do transplante hepático, transplante de fígado, e foram normalizadas. Não precisaram mais de fazer o transplante usando ácido alphalipoico. Existem trabalhos científicos mostrando isso. Ácido alphalipoico você suplementa. As dosagens são típicas, tá? Eu não vou falar aqui a dosagem, mas se você quiser aí saber, você vai poder falar com a gente. E ácido alphalipoico de qualidade você pode comprar na Farmene e também na Soropower, que é a www.ladir.com.br. Soropower é a loja da internet que vende suplementos de qualidade do meu amigo Kiko Dobem, tá? É uma loja virtual que você vai comprar os seus suplementos, o pessoal vai entregar na sua casa com a maior comodidade e rapidinho. E produtos de qualidade. São matérias-primas importadas dos Estados Unidos e também da Alemanha. Olha só, você pode pesquisar um pouco mais a respeito do ácido alphalipoico, mas com certeza quem utiliza o ácido alphalipoico, principalmente com as vitaminas do complexo B, essa pessoa tá fazendo um bom negócio, tanto pra tratamento como também pra prevenção. O que vai mudar no caso aqui serão as dosagens usadas pra esses fins. Eu vou deixar o telefone aqui da Farmene, aqui embaixo e aqui do lado, aqui, ó. E também o telefone lá do Kiko Dobem, o WhatsApp, na verdade, do Kiko Dobem. Você pode também entrar no www.ladir.com.br e fazer a sua compra direto no site que vai sair tudo bonitinho. Ou você pode comprar também pelo WhatsApp, pelos telefones que eu vou deixar aqui pra você. Quando se pensa em suplementação de qualidade com matérias-primas importadas que tem laudos importantes na questão de qualidade, pensou em ladir.com.br com a marca Soropower e também agora a Farmene, farmácia de manipulação que também pertencem ao Kiko. Então não perca tempo. Você que tá procurando aí uma farmácia de manipulação de confiança ou produtos de qualidade é a sua vez de usar aí o seu tablet, seu computador, o seu smartphone e acessar o site ou até mesmo falar pelo WhatsApp e conseguir os seus suplementos de qualidade. Legenda Adriana Zanotto